Vamos então da sequência, vamos adicionar aqui mais alguns componentes, na caixa de ferramentas nós temos aqui um componente que se chama quadro, ele serve para você separar, já insere ele aqui abaixo, separar algumas opções. Então o nome dele aqui está como frame 1, o caption dele também está com frame 1, vou colocar aqui por exemplo, registro de lançamentos, que vai ser então as opções para os registros de lançamentos. Ou formas, pode ser formas de pagamento, que aí a gente coloca os registros logo abaixo, então formas de pagamento, perfeito. E aqui a gente dá três opções, na verdade a gente pode acrescentar mais isso depois, mas por enquanto para também não ficar muito maçante, somente o código, somente o design formulário, eu quero passar para o código também para já começar a iniciar vocês aí na programação. Então vou deixar por enquanto aqui três formas de pagamento, essa primeira aqui vai ser o dinheiro, onde então ele vai lançar ali o valor que a pessoa pagou, até mesmo para depois você poder fazer um sistema de troco, abatendo isso aí do subtotal. Então dinheiro e aqui cartão e poderia ser débito ou crédito, então para isso eu posso utilizar por exemplo esses botões de opção, eu seleciono o botão de opção e clico aqui, que ele vai te dar aí as opções referentes a ele. Aqui em Caption, onde está o Option Button, você coloca por exemplo o débito, ok. Posso até colocar com acento, aqui não tem problema, já é só no nome aqui que eu não posso, então vou colocar por exemplo, opt de Option Button, débito, sem acento aqui no nome. Eu não renomeei os outros, vou renomear já já, ctrl c, ctrl v e esse aqui vai ser o meu opt, underline crédito. E aqui eu posso colocar no caption dele então, crédito. Ok, então são essas aí as informações para os nossos buttons aqui. Perfeito, tendo feito isso, posso inserir ainda dentro dessa caixa, algumas opções para poder salvar, ou posso colocar também logo abaixo dele. Vou verificar aqui, vamos só renomear as outras caixas. Aqui então no empresa, eu vou colocar o seguinte, esse nome vai ser txt, underline, empresa, underline, total. E as demais da mesma forma, txt, underline, empresa, underline, desconto. Sempre dando um nome aí, o máximo de detalhe possível. Então txt, underline, empresa, underline, subtotal. Beleza. E aqui a pessoa física, a mesma coisa, eu vou trocar então para pessoa. Então txt, underline, pessoa, underline, total. Vou copiar ele aqui. No desconto, a mesma coisa, só que em vez de ser total, é desconto. Aqui vai ter a taxa também que não tem no outro. Então txt, underline, pessoa, underline, taxa. Txt, underline, pessoa, underline, subtotal. Beleza. Temos aí eles já renomeados. Podemos inserir os nossos botões até mesmo aqui do lado. Já que sobrou um espaço bacana, vamos inserir eles aqui mesmo. Aqui eu tenho as opções de pagamento. Débito e crédito, pode ter um pouco mais próximo. E aqui eu insiro três botões. Então aqui dentro dos nossos controles de formulário, nós temos botões aqui de caixa de combinação, caixa de listagem que nós já vamos utilizar aqui abaixo. As caixas de textos aqui nós já vimos. E temos aqui o botão de comando. Vamos utilizar primeiro esse botão de comando que é o botão simples. Você pode clicar, segurar e arrastar e já definir aí o tamanho desse botão. Ou depois vir aqui nas propriedades que eu já ensinei para vocês, que é o widget e age, e definir largura e altura. Esse primeiro botão eu vou chamar ele de btn. Todos os botões eu vou dar essa denominação no início. Então btn salvar. E o nome dele aqui em caption. Sempre em caption a propriedade. Salvar. Ok. Ctrl-C, Ctrl-V. Coloco ele aqui do lado. Esse segundo botão, ele vai ser um botão para modificar. Então btn underline modificar. O nome dele pode ser modificar ou editar, o que vocês quiserem aí dar como referência. O terceiro botão, nós vamos chamar ele de eliminar ou excluir. Então vai ser aqui o meu excluir, por exemplo. E aqui vai ser o meu btn underline excluir. Perfeito. Vou até colocar eles um pouquinho mais à direita aqui. Deixa eu selecionar eles novamente. Nome ilegal de objeto. Então foi porque sem querer eu deixei uma barra ali para ele ali. Vou selecionar novamente. Se acontecer isso é só vocês pressionarem S. Então já evita de colocar esses caracteres especiais. Eu acabei digitando ali sem querer. Então salvar, modificar e excluir. São os três botões que eu tenho aqui inseridos. O que eu quero que aconteça nessa parte? Ao lançar qualquer uma dessas informações e salvar, eu quero que ele me mostre aqui abaixo aquilo que foi lançado. Então para isso nós podemos utilizar aqui de uma caixa de listagem. Eu vou selecionar, por exemplo, essa minha caixa de listagem e adicionar ela aqui abaixo. Eu clico, seguro e arrasto para ela me mostrar as informações. Para quem já trabalha com outras linguagens de programação, como DELF, VB, é semelhante àqueles subformulários ou àqueles DB grid, aqueles grid que nós inserimos. Aqui ele então chama caixa de listagem. Nós podemos trabalhar com essa caixa de listagem aqui abaixo para mostrar algumas informações. Então na próxima aula nós finalizaremos o nosso formulário colocando aqui alguns botões agora para salvar o registro de compras. E não somente aqui essas informações de tipo de pagamento. Nós colocaremos agora os botões para salvar, excluir todo o sistema do registro de compras. Então vai ser um pouquinho diferenciado. Nós vamos finalizar isso aí na próxima aula.